Oi, meu querido! Parabéns com você também, meu amor! Parabéns! Beijo! Tô me produzindo aqui, ó! Vai filmar? Olha os filmagens aqui, ó! O ar livre! O ar livre! Depois de milhares, centenas de pedidos, tá com moral, hein? Olha, muito obrigado pelo carinho! Trouxe-me ao NCD Especial Dia das Mães pra vir aqui fazer uma maquiagem. Vocês sabem que eu não sou profissional, mas já que vocês pediram, ela vai sair já já. Ela queria uma produção, né? Tcham! Mas fecha, fecha! Vim fazer um vídeo aqui pra compartilhar com vocês a maquiagem que eu fiz na pele da minha mãe. Tem uns produtinhos aqui no tom da pele dela, eu vou mostrar pra vocês. E ela também vai dar as diquinhas de maquiagem dela. A gente não vai colocar muita coisa porque ela não gosta de muita maquiagem, né? Basco batom, pouquinho de sombra, uma sombrinha que vocês estão vendo aqui. Poderosa! E vou curtir bastante esse dia das mães hoje. E desculpa, gente, o barulho, vou colocar um pouquinho de música aí porque a gente tá ao ar livre aqui. Tá debaixo do pé de goiabela. Tá aqui bem, vou pegar a luz natural e tá muito barulho hoje em dia. Tirei lenço, vou secar meu cabelo. Pois não, é da Dona Florinda. Dona Florinda, é, Dona Florinda. Tô aqui, Dona Florinda, aqui. Com a base, bem pouquinho. Mostra aí, mãe. L18. A cor L18. Hoje eu tô que tô, hein? Vou ficar daquele jeito, hein? Poderosa! Tô gostando das novidades? Tô adorando, tô gostando. Ó, eu sou mais não. Ó, né? Tanto assim também não. Tô de bola. Ó, a gente usou o corretivo também da Ruby Rose. Vai, quer mostrar? Olha só, corretivo da Ruby Rose. Isso aí, dá um nó na minha língua, dá pra... Ruby Rose. Esse corretivo é poderoso, hein? Gostou? Agora, gostei, ó. Esse aqui meu, aqui, ó. Falei, tá? Custou? Ó, vai lá, aí. Dez! Foi dez, é isso. Shine, shiny color. Não. Isso aí. A Vilda Ruby Rose é baratinha também. Aqui, ó. É esse aqui, ó. Baratinha de pó, vai. Plate Contour. Plate Contour. Da Luizance, vai. Da Luizance. Saiu, viu, né? Saiu. Ela tá ótima. Coisa de maquiagem leve. Ó, nos olhos eu vou fazer só o marronzinho pra dar a vida. Acho que eu puxei ela. Quer dizer, ela gosta de um batonzão vermelho. Só o batão. Batão pra mim, batãozinho pra mim é o básico. Batão, eu gosto da maquiagem bem básica. Agora vocês saem sem batão, um blanche. Blanche. Que o blanche mesmo é o batom também. Eu tiro o excesso aqui, ó. Esse excesso aqui vai aqui pro rosto. Uma sombrazinha assim, básica e pronto. Pistão maquiada. Desculpa o barulho aí, que a gente tá filmando quase aqui na rua. Eudora 5.0, máscara de circo. É aqui, mamãe. Tomou banho, tá toda boa aqui, ó. Toda bobinha aqui com a mamãe. É aqui, é aqui, aí. É aqui, bebê, é bebê, é bebê. Que par... Ao ar livre. Sol, que barulho. Solzinho. Debaixo de uma goiabeira. Curtiu aqui, ó. Olha que maravilha. Amanhã eu vou pra cozinha. Essa maquiagem aqui, essa... Vai dançar todo dia amanhã. Vapor. Alta pressão, outro vapor na cozinha. Ah, vai mostrar essa maquiagem até amanhã. Eu vou segurar ela. Quando puder, eu vou segurar. Hoje eu vou usar e abusar dela aqui, ó. Nos flash. Belly Angel. Belly Angel. Ai, meu pai! Vou filmar a Luciana aqui. Olha a Luciana. É o quê? É o quê? Ela gosta de um vermelhão, ó. Ela gosta de vermelhão. Vai aqui. Vou mandar esse batãozinho pra ela, o novinho. Vai, mãe. Se joga. Vermelhão. Obrigada. Só batom e blush. Já vai eu, hein. Agora, como vai? Vem, Kika. Vem, Kika. Vem. Ó, Sérgio, onde vai? Vem. Sérgio, vem. Sérgio, vem. Sérgio, vem. Calma. Calma, calminha. Tá muito, não. O excesso, como é que funciona? Sérgio, não é excesso? Ah. Aqui, ó. Fincel. Fincel, pincel. Não, não, não. Não tem fincel, não. É o que eu acostumar com a realidade, hein? É o que eu tô na santana. É o que eu tô na santana, não vem. É, você me arregada, ó. Fincelzinho. Ao natural. Não usa o pincel, não, aí. Fincelzinho, não. É no dedo. Não, é o papel, aqui, ó. Olha lá, olha lá. Aí, agora... É no improviso, né, assim? É, no improviso. É lógico. Olha aí, os dois no pé. Não é toda hora que você vai fazer o pincelzinho. Qual o nome, mãe? Qual o nome? Peraí, vai. É da hora. Eu não posso nem ajudar, eu não sei nem, não. Eu ganhei. O negócio é cor, aqui, ó. A cor é essa, aqui, ó. Olha, minha filha. Eu vou na cor. Vambora. E vai, ó. E vão descendo, aqui, ó. Esse corzinho. Tá ficando bom. Faz parte aqui do oito, ó. Tá ficando acabando. Agora aqui, ó. Tirando. Olha aí, ó. Lá vai eu. E eu vou embora. A dona Santa, ela tá igual às americanas. Americanas, hein? Anny, parabéns com você também, minha avó. Parabéns. Tudo de bom, filha das mães. Tudo de bom, é, tô reproduzindo aqui, ó. Vai filmar, filmar daqui, ó. Ar livre. Ar livre. Lá vai bombar. Tchau, tudo de bom. Tchau, filha das mães. Tá com brilho, hein? O que você usou no cabelo, mãe? Dica? Dá dica. O que você usou no cabelo? O que eu usei no meu cabelo? O que você usou no seu cabelo? Eu lavei no cabelo com shampoo. O dove. Shampoo dove. É muito da hora aí. O shampoo dove. O negócio é lavar, lavar. Condicionador. Condicionador dove também. Entendeu? Qual é o Enem? O Enem é a pelúcia. Enem pelúcia. É o Enem rena. É isso aí. Lavei. Aí coloco os bob. Aí dá isso aí que vocês estão vendo aí. Tá tentado aí, ó. Sabe? Espero muito que vocês tenham gostado. Eu passo todos os recados de vocês pra minha mãe. Então ela tá aqui doida pra agradecer também. Cada mensagem. Comentei com vocês sobre aquela questão da cirurgia. Mas em breve, em nome de Jesus, vai fazer. Vamos fazer, se Deus quiser. Vai, vai estar melhor. Tô fazendo uns repousos, assim. Isso aí. Leve. Mas se Deus quiser, vai dar tudo certo. Obrigada. Muito obrigada. Obrigada mesmo pelo pensamento positivo, pelas orações, pelo carinho. E eu amo vocês. No coração. No fundo do coração. Isso aqui, ó. É só amor. Muito obrigado pelo amor. Pelo carinho de vocês. Eu agradeço. Isso aí que mais me fortalece ainda. Muito obrigado. Feliz de nas mães. Com muita saúde. Com muita paz. E amor no coração. E fé. Tá em Deus. Então, tô aqui com muita fé. Fora esse carinho aqui que vocês estão vendo aqui, ó. É sincero. De coração. E olha, não sei nem como agradecer. Olha. Fico o dia todo aqui agradecendo vocês. Tudo isso. Todo esse carinho aí de vocês. Não vou falar muito não. Daqui a pouco vou começar a chorar e me emocionar. Igual a mim. Não vou estragar maquiagem. Eu tô chorando aqui já. Não, não, não. Muito obrigada. Beijo. Beijo pra vocês. É o Márcia. É o Márcia. Gostei. É porque eu tô por fora. Clicar. Gostei. Gostei. Um grande beijo. Fica com Deus. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Beijo. Esse dedo aí, mãe. É vídeo? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.